Hoje eu quero falar com você sobre adorar na adversidade. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Eu vou explicar aqui o que o profeta Bacuque quis falar, qual a mensagem que ele quis passar. Talvez você já leu aqui essa passagem e você disse assim, eu não entendi muito bem, mas eu entendi aqui que pode acontecer um monte de coisa ruim e o profeta está alegre. Você já entendeu a mensagem? O profeta estava dizendo assim, olha, ainda que tudo dê errado, ainda que não hajam circunstâncias positivas, ainda que as notícias sejam das piores, eu permanecerei contente em Deus. Eu permanecerei alegre porque a minha alegria eu pus no Senhor. Mas deixa eu explicar aqui detalhe por detalhe do que ele estava falando. Primeiramente ele começa falando sobre a figueira. E a figueira é uma planta que tem um papel muito importante na Bíblia. Ele diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça. Porque quando a planta, a figueira, ela começa a florescer, a nascer a florzinha, significa que tempos bons estão por vir. Vem coisa boa, olha lá a florzinha nascer na figueira, vai vir tempo bom. Jesus diz lá em Mateus, aprendei pois a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, o inverno passou. O verão, tempo bom, chegando. Mas aí o profeta Bacuque, ele está falando aqui sobre a figueira que não floresce. Ou seja, não tem motivo para ter esperança de tempo bom, porque a figueira permanece lá e não apareceu flor na figueira. E a gente, que é humano, que está muito condicionado ao que a gente vê, a gente sabe que quando a gente não vê, a gente não crê, é óbvio. Eu só creio no que eu vejo. A gente até costuma dizer isso. Ah, eu só acredito vendo, né? A gente não é assim? Fulano diz que vai fazer isso. Ah, ele nunca fez, eu só acredito vendo. Ah, fulano diz que vai mudar. E você diz, não. Duvido. Ele sempre foi assim, eu conheço desde pequeno. Desde pequenininho, vi aquele menino crescer, ele sempre foi assim. Eu só acredito vendo. Não é assim? Mas aí o profeta Bacuque, ele vai contra tudo que nós acreditamos. Tudo que nós estamos habituados a falar e a fazer. Ele diz assim, olha, mesmo que os meus olhos não vejam, eu continuo crendo. Mesmo que eu não veja a florzinha brotando, eu continuarei confiando. Aleluia. Quem sabe você está aguardando ver algo para crer. Deus está dizendo assim, creia sem ver. Creia sem ver. Deus está falando com você nessa manhã. A Bíblia nos diz que a fé é o firme fundamento. Das coisas que se veem, não. Das coisas que não se veem. Ou seja, eu estou firmado nesse fundamento. No que eu creio, no que a palavra me diz. No que o Deus da palavra me diz. Talvez você esteja esperando alguma sinalização de que algo vai acontecer. Deus está falando assim, creia que eu estou trabalhando. Ainda que você não veja sinalizações de que eu estou trabalhando. A gente acredita que as coisas vão mudar. Quando nós estamos vendo sinais de que as coisas vão mudar. A gente acredita que algo vai acontecer quando a gente vê a figueira florescendo. Ah, agora que eu vi a figueira florescendo, eu estou crendo que o dia bom vem. Não. Deus está dizendo assim, apenas confie no meu trabalhar. Ah, irmã Clarissa, você não conhece a minha história. Você não sabe como as coisas estão difíceis para mim. Eu não consigo ver nada acontecer. Deus está dizendo para você. Minha filha, eu estou no comando do teu barco. Eu estou no controle desta situação. Ainda que você esteja achando que nada vai acontecer porque você não está vendo. Creia que eu estou fazendo. Aleluia. A primeira mensagem aqui que o profeta Abacuque diz é. Não estou vendo nada, mas eu continuo crendo. Aí depois ele diz assim ainda, que a videira, a vide. A vide é símbolo de alegria. Uva. Vinho. Naquela época, o vinho era a bebida das festas. Era o que alegrava as festividades. Lembra lá? Daquela festa de casamento. Primeiro milagre de Jesus. Maria faz acabar o vinho. Jesus faz, manda encher as talhas de água. Traz a água. E ele transforma a água em vinho. Porque se não tivesse vinho, não tinha festa. Seria uma vergonha. Eita. Aí o profeta diz assim ainda. Que. Não haja uvas na videira. Ele estava falando sobre alegria. Ainda que me falte a alegria. Ou motivos para se alegrar. Aleluia. Amado, amada do Senhor. Eu sei que em alguns momentos da nossa vida a gente olha assim. E não consegue encontrar motivos para nos alegrarmos. Quem sabe o teu casamento não te dá motivos para você se alegrar. Quem sabe os teus filhos. Você olha assim e diz. Eu não tenho motivos para me alegrar. Clarissa. A videira não está dando uva. Um dia deu. Um dia meus filhos me deram alegria. Mas hoje. Hoje é só motivo de tristeza. Hoje eu tenho um filho na droga. Eu tenho uma filha que está presa. Um filho meu está traficando. Ah, meu marido. É um alcoólatra. Minha vida financeira está uma desgraça. Um dia eu já fui bem. Agora eu estou mal. O profeta ele diz assim. Não está dando uva. A videira está lá. E eu não consigo enxergar uva. Não tem alegria. Mas ele diz assim. A minha alegria não está na uva. Você está entendendo? A minha alegria não está nas coisas daqui da terra. A minha alegria está em Deus. A minha alegria está no Senhor. A minha alegria está na soberania divina. Porque eu sei que se hoje eu choro. O Senhor me permitiu chorar. Mas a Bíblia me diz que o choro ele dura uma noite. Mas a alegria ela vem pela manhã. A minha alegria está na palavra de Deus que me promete. Que o meu Redentor vive. Que por fim ele se levantará ao meu favor. A minha alegria está em saber que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Minha alegria não está nas uvas da videira. Minha alegria não pode estar condicionada à situação do meu filho e da minha filha. A minha alegria não pode estar condicionada ao meu casamento. Claro. Aqui na terra nós precisamos buscar em Deus. Cada dia mais. Viver um casamento pleno. Em Cristo. Nós precisamos buscar em Deus sabedoria para educar os nossos filhos. Para que eles venham crescer na graça e no conhecimento. E ser cidadãos de bem nesta terra. Claro. E a gente aqui na Nova de Paz. Tem levado palavras do trono do Senhor para a tua vida. Para que você possa em Deus buscar o crescimento da tua família. Mas ainda. E é exatamente o que o profeta Abacuque ele fala. Ainda que falte a uva da videira. Ainda que a videira. A plantinha lá não dê a uva. Ou seja. Ainda que. Os meus filhos não me deem alegria. Ainda que o meu marido não me dê alegria. Que a minha esposa não me dê alegria. Que a minha vida financeira não me dê a alegria necessária. Eu continuarei alegre. Porque a minha alegria está em Deus. E esse é o segredo. Você encontrar alegria. No Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é uma recomendação. Da palavra de Deus. Alegrai-vos. Sempre. No Senhor. Outra vez eu vos digo. Alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Aleluia. Se a tua alegria estiver nas coisas daqui. Você vai ser sempre triste. Sempre frustrado. Sempre ansioso. Sempre murmurador. Sempre. Sabe. Aquele. Ranzinza. Que ninguém aguenta. Que ninguém suporta. A pessoa amarga. Eita, Deus. Quantas mulheres amargas me ouvem nesta manhã. Deus está falando com você, mulher. Essa amargura não te pertence. Você é doce na sua essência. É você mesmo. Deus está falando com você. Na sua essência você é doce. Mas você tem escolhido uma vida de amargura. Você tem escolhido uma vida de murmuração. Você tem trocado o seu sorriso. Pela ira. Você tem colocado palavras amargas na sua boca. Ninguém te suporta mais. Porque você não conta mais as bênçãos. Você só conta as derrotas. Você só conta os fracassos. Deus está te permitindo passar por esse vale. Mas é para você exalar o bom perfume de Cristo. É para você revelar a graça do Deus que você serve no meio dessa aflição. Você está ouvindo o que Deus está falando com você hoje? Você está sendo espremida. Mas é para você produzir azeite. Aleluia. Troca essa murmuração por gratidão. Enxuga essas lágrimas. Você tem um dono, filha. Você tem um pai. Você tem um marido. Aleluia. Eu estou falando de Jesus. Tem muita mulher que está me escutando. Que é viúva de marido vivo. Porque o marido está vivo. Mas parece que está morto. Eu não imagino que você sofre. Eu talvez não suportaria o que você passa. Porque Deus dá a cruz calculada no peso exato para cada uma. Então, quanto a isso, eu não posso questionar a Deus, nem você também. Mas a Bíblia me diz que ele é o marido das viúvas e que ele é o pai dos órfãos também. Ou seja, Deus, ele é um Deus que supra as nossas necessidades. Então, levanta a tua cabeça. Então, levanta a tua cabeça. O salmista, certa vez, ele disse assim, Senhor, tu és a minha glória. E tu me fazes andar de cabeça erguida. Conta as bênçãos. Conta as bênçãos. Começa o teu dia contando as bênçãos. Ei, você tem bênçãos para contar? Essa palavra, ela arde no meu coração. Todas as vezes que eu me lembro de algo para reclamar. Porque eu tenho um monte. Eu sei que você tem também um monte que é para reclamar. Né? O Espírito Santo brada no meu coração. Ele tem bradado nesses últimos dias dizendo assim, Clarissa, contas as bênçãos. Contas as bênçãos. Contas as bênçãos. Aquele hino. Você lembra aquele hino? Eu cantava muito ele quando eu era criança. Conta as bênçãos. Conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, uma. Dizias de uma vez. Hão de ver surpresos quanto Deus já fez. Você vai ficar surpreso quanto Deus já fez. Quando você começar a contar as bênçãos. Conta as bênçãos, filho. O que você tem para contar? Você está vivo. É uma bênção. Você tem filhos? Ah, meu Deus, que bênção. Ah, Clarissa, mas me dão uma dor de cabeça. É bênção, minha filha. É bênção. Glória a Deus. Vamos chegando aqui ao momento da oração. Mas deixa eu resumir aqui. Abacuque, ele continua falando. Ainda que o produto da oliveira minta. Ele está falando sobre a oliveira. Que o produto da oliveira é a azeitona. E ele, depois, ele fala sobre as ovelhas arrebatadas. Nove horas. Já chegamos ao momento da oração. Mas deixa eu finalizar para a gente não deixar essa mensagem para amanhã de novo. Ele fala sobre as ovelhas arrebatadas. Ou seja, quando faltam as ovelhas. Mesmo que faltem a provisão de hoje. A falta do mantimento de amanhã. Depois ele vai falando aqui. Sobre os campos não produzam mantimento. Ou seja, plantou e não colhi. E nos currais não haja gado. Ou seja, não tem o alimento de amanhã. Preocupação, aflição pelo dia de amanhã. Ele finaliza dizendo, olha. Ainda que tudo isso aqui me falte. Ainda que não haja uvas na videira. A figueira não floresça. Não tenha azeitona na oliveira. As ovelhas sejam arrebatadas. Ou seja, faltem ovelhas. O boi no curral. Ainda que nos campos não produzam mantimento. Ou seja, eu plantei lá e não deu. Ou eu fiz e o resultado não foi satisfatório. Você está entendendo? Como o Senhor te quer nessa aflição? Como o Senhor te quer na ausência? Daquilo que você queria ter? Aí o profeta finaliza dizendo. Ainda assim eu vou louvar a Deus. Ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. Salvação.